Camisa número 11 é Faísca. Fernando recupera para o Grêmio. Bate em cima do Faísca e agora o arremesso lateral é para o Tricolor. Gabriel, tocando para o Erley. É o Fernando. Fernando vira o jogo na esquerda, vai chegar até o Pará. A cobrança de falta em Batista. É, foi uma cobrança perfeita, né? Força e o suficiente para não dar tempo do goleiro chegar. Ela morreu dentro do gol, passou pela barreira e forte. É difícil para o goleiro que está no outro canto. Já é o terceiro gol do Fernando no Campeonato Gaúcho. Boa bola. Chega ali para o Faísca. O Grêmio recupera com o Fernando. Muito bem no jogo o Fernando. Um dos homens de confiança do Vanderlei no Xemburgo. Quase se atrapalhou com o Pará, mas seguiu com a bola. Vai para a cobrança da falta. Ele que marcou o gol de falta do Grêmio. O único gol do jogo. Olha para a bola, Fernando. Levantamento. A bola passou por todo mundo. O passe do Tinga foi longo. Gilberto Silva antecipou e cortou. Fernando. Chegamos a 40 minutos do primeiro tempo. E o Léo Carioca é o terceiro zagueiro artilheiro do Brasil. Está em terceiro lugar. Ele que fez cinco gols até agora. Autorizado para a cobrança. Vamos ver quem vai partir. Foi para a bola o Fernando. Perna direita. Bateu. Passa. Raspando a trave do goleiro Fábio. Mais uma ótima cobrança do Fernando. Que pelo jeito está treinando e muito. E virando especialista em cobranças de falta no Grêmio. Ele marcou o gol. Olha aí. Essa bola passou tirando tinta da trave do goleiro. Aí para o Tinga. Já recuperado, já em campo. Perdeu a bola. Gabriel com ela. Aí o Fernando virando jogada do lado esquerdo. Tá que o Lennon dominou. Bola com o Fernando tocando para a Souza. Tendo três para o Grêmio. Zero para o Veranópolis. Aqui no Antônio Davi Farina, na Serra Gaúcha. É, o Grêmio já controla o jogo com 3x0, né? Mais cedo do que o esperado. Justamente pela história. Para a bola, Emmanuel. Bateu de perna esquerda por baixo. Chegou para ajudar Marcelo Moreno. E aí a tentativa. Saiu o goleiro Luiz Milho. E também no exterior. Bola com o Fernando. Vira o jogo na esquerda para Léo Gago. Rebate o Erlein. Bola para o Fernando. Que belo passe do Fernando para o Júlio. Paulinho Dias bobeou. Perdeu a bola. Vem chegando o Fernando. Olha o Kleber. Recebeu. Cara a cara. Vai fazer. Pegou o Luiz Milho. Bertone. O último homem da equipe do Veranópolis. E aí faz esse passe errado. A bola cai para Facundo Bertone. Foi semifinalista do primeiro turno do Campeonato Gaúcho. Foi eliminado pelo Caxias. 1x1 no tempo normal. 5x4. Está passando o Clayton. Que estilo do Juba. Clayton. Fernando apareceu na cobertura. Roubando bola para o Grêmio. Recebendo o Pedro Silva. Clayton. Na bola curta. Tentativa do Márcio Rã. O Fernando implacável na marcação. Fica com a bola. E recebe a falta. Outro gol. Na até então. Melhor defesa do Campeonato Gaúcho. Vem o Fernando de novo. Na cara do gol para Marquinhos. Bateu para o gol. Perdeu. Marquinhos. Tive a chance de fazer o quinto gol Grêmio. Vamos rever o lance. É. E a jogada certa era devolução para o Fernando. Seriedade esquerda para o Fernando. Na tabela. O Fernando estava entrando sozinho. Na cara do gol. Eu creio que o Luiz Carlos Cruz vai optar para entrar no lugar do Leandro Kivel. Também toca mal na bola o Bebeto. Gabriel. Olha a bola do Fernando. Que bolão. Marco Antônio. Ex-portuguesa tocando para o Fernando. Categoria de base do Grêmio. Abre na esquerda até. Júlio César. Leandro. Sempre na marcação Bebeto. Aí o Fernando. Foi para o chão. Lateral apenas. Correta. Arbitragem. Fernando. Recebe o volante. Abertura na direita com Gabriel que se projeta. Outra vez o Sandro Silva. E agora a bola vai sobrando outra vez com o Grêmio. Girou para cima do volante. Tocou para o Fernando. De primeira para o Júlio César. Linha de... Oscar. Portou colocar para o D'Alessandro. Estava esperto na cobertura do Fernando. Oscar. Vacilou no domínio. Fernando tomou a bola do D'Alessandro. E o Elton agora não quis nem saber. Para aliviar o sufoco. Deu um bico para frente. Veja que o Grêmio toma a iniciativa. Aí o Júnior coloca o seu time. www.sociopremiere.com.br Participe. Aí a inversão da jogada. Do Fernando para o Júlio César. A inversão para o Elton. Vai avançando. Ele que é volante de origem. Jô tentou fazer a escora no Gilberto. Fernando já rouba a bola. A defesa do Inter está aberta. Leandro com o Fernando. Vem o Grêmio em muita velocidade. O que fez o Kleber com o passe de calcanhar do Moreno. Que é necessário. Porque um precisa estar perto do outro para essas tabelas rápidas. Torcedor volta a fazer pressão aqui no Olímpico. Fernando com o Bruno Colasso. E aí liga o contra-golpe com o Dátulo. Vem por baixo o Fernando no desarme. Limpo na bola o volante grevista. Marcelo Moreno já se movimenta. Fernando arrancou. Ninguém vai segurar o Fernando. Ele vai embora. Fez fila. Bateu para a defesa do goleiro. Muriel em dois tempos evita o terceiro gol. Fernando está liberado ali por dentro. Recebe o Fernando. Ameaçou arriscar. Prefere colocar a bola na esquerda para o Inter sobre ele. Ele recua até o Fernando. Está na entrada da área. Mandou para o gol. Muriel espalmou. Jogadores do Grêmio. Vamos ver. Saiu o chute. E o Moreno está ali à frente. É. E tem um outro ainda aqui à frente. Mas estão participando. Passamento ali para o Marquinhos no meio. O toque do Gilberto Silva. O Grêmio tenta sair aqui pelo lado direito. Pediu receber o bolo Marquinhos. Camisa número 19 do Grêmio. Marquinhos foi importante na primeira partida. O toque com o Fernando no meio. Ele recebe. Tenta movimentar o Grêmio já na sua primeira investida para o campo de atência. O toque é no meio. Recuperação de novo do Fluminense. Fluminense briga. Fluminense morde no meio. O Grêmio tenta abrir a jogada na esquerda ali. Tudo para chegar a virada. Mas o Grêmio continua. Começa novamente a ter a posse. Olha o Brandão. Botando a bola no meio. Abre a jogada na canhota ali o Fernando. Ela sobra para o Mário Fernandes. Toque no meio com o Fernando. A marcação do Deco. Ele encosta aqui na lateral. Rodou de novo com o Douglas. Douglas foi para o chão. A bola ainda é do Grêmio. Veio o toque por cima por Marquinhos. Marquinhos. Essa zaga. Tirou dali o Rafael Marques. Olha o Grêmio puxando o contra-ataque pelo meio com o Fernando. Ele dispara. Coloca a velocidade. Na canhota ele tem o Lúcio. Ele fez o toque para o Lúcio. Ele chega para o domínio de bola. Puxar em velocidade. Rafael Moura esperou a passagem pelo lado esquerdo. Vai acompanhando pelo meio. O Fluminense vai buscando. Mais um gol. Vem o toque em profundidade. Apareceu para fazer o corte o Fernando. O lançamento na frente. Buscava. Revolução do Cicinho para o Luan. Lance legal. Aí o ataque do Palmeiras. Luan finalizou para cima do Fernando. Vamos para quatro minutos no segundo tempo. Vem buscar jogo. Ricardo Bueno. Corte do Fernando. Douglas para o Fernando. Aqui embaixo tem o Leandro. Bola para ele. Marcos Assunção. Fernandão já no seu primeiro lance. Acabou trombando com o Douglas. Corre atrás do Fernando. Fernandão é grandalhão. Diago Heleno. O problema do Palmeiras, obviamente, que era o ataque, né? Tinha aí o segundo pior ataque. Aí o Ronaldinho tocando na bola pela primeira vez. Um bom toque de letra ali buscando a participação do Júlio César. Cobertura do Fernando. Mais a tabela. Vamos ver se é apoio do Mário Fernandes. Dominou bonito. Isso do Ayrton. Fernando. Bota a bola no chão. O Grêmio, o Escudeiro. Ele tentou o André Lima. Muito bem marcado ali pelo Ayrton. Ayrton e Atlântico, o Goianiense, Inter e Curitiba e América Mineiro. A partir de seis da tarde, horário de Brasília. Aí o Fernando. Lá em cima o Mário Fernandes passou e recebeu. Nas costas do goleador. Sabe fazer gols, mas todo ataque é. Quando vai ajudar na marcação, falta. Porque não é característico. Mário Fernandes perdeu o lance para o Adriano. Heleno também perde. Perdeu para o Fernando. Esse aí foi uma falta. Muito falta, vou dizer. Fernando. Fábio Roquemba. A bola explodiu no goleiro do Grêmio. Fernando. Aí o Mário. Adriano recupera a bola para o time do Santos. A louca na dividida com o Fernando. Foi mal ali o Ipsom. Fernando recupera e o Grêmio sai para o jogo mais uma vez. Chão para o Danilo. Ele é marcado pelo Fernando e pelo Roquemba. Melhor para o Fernando. O Grêmio tenta botar a bola no chão. Passagem do Mário Fernandes. Fábio Roquemba. Fernando. Aqui embaixo do vídeo tem o Mário Fernandes. Toque do Crandão. Buscando a participação do Douglas. Acima do Fernando. O passe para o Kardec e para o Elano. Renteria. Marcação do Rafael Marques. Passe ruim para o Alain Kardec. Foi bem o Fernando. Tirou bem a marcação. Ainda o Renteria. Edi Carlos foi para a dividida. O Renteria está no jogo. O jogo é no Olímpico. Esse é o torcedor do Grêmio se manifestando. Fernando. Marquinhos. Críticas pelo ataque. Não marcar gols. Em função disso. Hoje o ataque está resolvendo a Pará. Aí o Fernando. Bate. Bate bem aqui. Observou muito bem a passagem. O Renato Brasileiro. De novo o Argentino. Que esteve em campo no desafio. O Super Clássico das Américas. Enfrentou a seleção brasileira no meio de semana lá em Belém do Pará. Ele queria o toque por último no jogador do Grêmio. O assistente. Aí o Júlio César. Toca curtinho com o Fernando. Vamos passando dos três minutos desse primeiro mais delicada. Vai chegando ao oitavo jogo sem vitória. E cada vez mais pressionado. Cada vez mais colocado ali na porta do... Descola bom o passe com o Charles. Vai arriscar. De longe ela explodiu no Fernando. Douglas. Distribui na intermediária para o Fernando. Observa bem a subida aqui do Júlio César. Vamos para 37. 1 a 0 o Grêmio tem muito jogo. Ainda no primeiro tempo. Tinha nada a bola. Se viu que o zagueiro tocou na bola. Tirou ela da área. E aí a torcida reclamou. Mas como sempre reclama. Qualquer... O cruzeiro brigando lá embaixo. Na verdade o Grêmio já mais acima. Aí o cruzamento para dentro da área. Fernando já se espicha. Já der. Corrigido. Fernando é de não pensar em outra coisa. A não ser atingir o número de pontos possíveis para escapar do rebaixamento logo. É, exatamente. Ele que estava ali na dividida. O torcedor o aplaude. Aliás como tem sido desde o comecinho do jogo. O certo é como nós já fizemos a referência. Ele voltou para dentro do campo. Foi isso, Fernando. Obrigado pela observação. Não tinha visto. O Brandão já voltou lá do outro lado. Mas... Que... Aí o Hockenbach dividindo com o Anselmo Ramon. Fernando. Vai acabar lá com o Júlio César. Daqui a pouco teve uma grande oportunidade para fazer o terceiro. Mirages. Outra vez ali com o Fernando. Vai para a linha de fundo. Júlio César livre, livre pela esquerda. O Fernando percebeu. Domina aí. Dati. Para acalmar o torcedor. O Grêmio agora vai ter que sair para o jogo. Com menos de cinco minutos o Vasco já está na frente. Fernando. Tentando Douglas. Agora chama atenção na sequência do lance como o Dedé ficou batendo boca com o André Lima. Está muito nervoso no jogo o Dedé. Marquinhos. Fernando. Ótima antecipação para o Grêmio. Ameaçou arriscar da entrada da área. Ainda Fernando. Abre na direita. Fernando. Douglas. Categoria do Douglas. Que bolão para o Fernando. Pediu o André Lima. Marquinhos deixou para o André Lima. Jogar bem em todas as competições. Jogar a valer. É importante ser campeão brasileiro. Alguém duvida disso? Você ganhou a Copa do Brasil. O acusamento. O escudeiro não tinha muitas opções. Esperou a chegada do Fernando. Ainda vem o Grêmio. O chute de fora. Saltou o Fernando. Pras no chute do Fernando. O Fernando jogou o Sul-Americano sub-20. Jogou o Mundial sub-20. Está ganhando espaço no time do Grêmio. Está vendo? Fernando. Mário Fernandes. Dividiu com o Jumara. Sobra do Marquinhos. Sobra do Grêmio. Fernando. Fábio Hockenbach. Ficou na fogueira para o Fernando. Ganhou o jogador do Grêmio. Ele abre aqui na direita com o Mário Fernandes. Fernando. Mário Fernandes. O Grêmio adianta seus jogadores. O último aqui em trás é o Fernando. Luiz. Felipe Aui. Nessa última vitória do... Logo depois do troca de passes. Fernando. Tem que recuar. Bola para o Fernando. Fernando invertendo o lado da jogada aqui para o Júlio César. Atrás o Adilson. Fernando. Vira a jogada. Desafoga para o apoio do Mário. Está aí a tentativa do São Paulo ali com o Lucas. Foi desarmado. Chegou bem o Fernando. Recuperou para o Grêmio. Tira de cua. Toca com o Fernando. Boa. A bola para dentro da área. Marquinhos. Bola difícil, né? Estava cheio de gente ali na frente dele. São Paulo ganha o lateral aqui pela esquerda. Tem a jogada por ali. Ele protegeu a bola. Foi desarmado pelo Paraíba. Fernando ganha o lance. Faz abertura para o Júlio. Está acima do Simon. Passou também. Foi para a linha de fundo da Goberto. Tocou para trás. A bola para no Fernando do Grêmio. A Goberto fica ali lamentando-se. O Fernando não quer saber. Vem para o Jonathan. Na primeira rodada lá do primeiro turno. Olha o Rodolfo. Aí tentando sair o zagueiro. Cortou por dentro. Perdeu a bola para o Fernando. Fernando toca lá para o lado esquerdo com o Júlio. Reinaldo. Tem mais Bahia na frente. Carlos Alberto. No bico da área. Carlos Alberto. Tenta deixar para trás ali. A marcação do Fernando não consegue. Domina Fernando. Jogadores de maior criatividade no meio de campo do tricolor baiano. E o Bahia quase conseguiu dar uma... Marquinhos. Leva o Grêmio à frente. Deixa com o Fernando.